Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, professor de sanfone e música profissional. Como é que vocês estão? Hoje, modão top pra vocês. Léo Canhoto e o Robertinho, fofinho, tem um solinho bem legal. Então deixa o seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece. Olha só, hoje vem aqui a gente fazer um convite pra você conhecer o meu curso AulasSanfona.com. Se você tá com a sanfona parada, quer dar um início, quer dar um up com seus estudos, Vem conhecer o meu curso, tá aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados, ok? Vamo lá que eu tô te esperando, fechou? Então, bora pro vídeo. Bom, começando então aqui a videoaula da música fofinha, Léo Canhoto e Robertinho, tá? Essa versão aqui eu tô fazendo ela em si, tá bom? Que é a versão da gravação que eu peguei. Esse fraseado aqui é o seguinte, você vai pegar no Fá sustenido com o dedo 1 Aí você vai pegar aqui na terça, ó, pegando o Ré sustenido e o Fá sustenido. Então, ó... Depois você vai tocar no Fá sustenido de novo, vai pegar o Si e o Ré sustenido. Então, ó... Ok? Então, 1, 2, 3 No quarto toque, tá vendo? O Fá sustenido sempre volta aqui, ó... Você vai entrar no Dó sustenido e no Mi Em terça Então, ó... Fá sustenido Ré sustenido, Fá sustenido Volta no Dó sustenido com o Mi Ré sustenido, Fá sustenido E volta aqui no Si com o Ré sustenido. Então, ó... Ok? Então, essa jogadinha aqui, você pode perceber que ele sempre volta aqui no Fá sustenido. Tá vendo? E repete Agora, ó... Aqui vai ser o seguinte, ó... Fá sustenido e Lá sustenido Só sustenido com o Si E o Lá sustenido com o Dó sustenido Então... 1, 2, 1, 1, 1, 2 Volta no Si com o Só sustenido Fá sustenido com o Lá sustenido Mi com o Só sustenido Fá sustenido com o Ré sustenido Dó sustenido com o Mi E vai fazer um clichêzinho De efeito no Ré sustenido E no Fá sustenido Então... Certinho? Então... E aí você repete o solo A diferença é que você pode fazer novamente dessa forma Ou você pode fazer... Esse efeito aqui, ó... Ele sempre vai fazer como se fosse arpejando Tá vendo? Essa é a única diferença Mas se você achar um pouquinho complicado Você pode fazer... Do mesmo jeitinho, tá? Sem burocracia Faça da forma que você achar melhor Só pra você diferenciar Um fraseado do outro Que o primeiro, ele é reto E o segundo Tá? Fazendo esse efeito Aí novamente Aquele fraseado em terça A diferença é que agora Ele cai aqui, ó Ré sustenido E no Si Então, ó Ele faz esse fraseado aqui, ó Si com o Ré sustenido Lá sustenido Com o Dó sustenido Si com o Sol sustenido E o Fá sustenido Acorde Tá? Ok? O Bach Quase que ele faz O Si E o Fá sustenido Então Tá? Então seria Uma vaneirinha Tá? O desenho da vaneira Que a gente sabe que é o Tônica Maior Contra Volta na maior Se for acorde maior, né? Aí pensando Na hora tão de água do baixo Você pode começar Com a mão direita Aí entra já no Fá sustenido Você pode também dobrar com baixo Espraseado 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 Aqui, ó Já tá em cima aqui Do Si Casgueira pra Z E aí Você juntando esse fraseado aqui Depois você toca no Si Aí a base começa já Porque você fez o fraseado do Si Foi o fastenido Então só para vocês verem aqui Então aqui estou usando a inversão mais simples aqui para fazer Um cadeamento Estou pegando aqui o fastenido O Si aqui E o Mi aqui Se você já tiver conhecimento dessas notas e quiser fazer Da forma que você achar mais viável Pode ficar tranquilo Estou fazendo aqui para uma melhor base Ok? Certinho? Então esses são os acordes Aí só para deixar um aqui Coisinha da minha vida Minha cachaça preferida Não posso te esquecer Tem um acorde menor aqui Que é o Dó sustenido menor Volta para o Si Fastenido Si Se vocês escutarem a inversão lá Você vai ver que tem essa notinha lá Mas basicamente são esses acordes Tá? Si Fá sustenido Mi E aí tem esse Dó sustenido menor Aqui Dó sustenido menor Lá na parte do refrãozinho Lá Tá? Tá? Dó sustenido menor